Oi, pessoal! Todo mundo conhece a história da Páscoa, né? Hoje, nós da Escola Maria Montessori vamos contar de um jeito diferente, conectada com o momento que estamos vivendo. Aqui, até Jesus e sua máscara e os discípulos respeitam o distanciamento. A história parece meio triste, não é mesmo? Mas ela tem um final surpreendente e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Jesus e seus discípulos foram a Jerusalém celebrar a Páscoa. Jesus entrou na cidade e foi tratado como rei. Todos cantavam, Osana, Osana, Osana é o nosso rei! Na última noite, com seus amigos, Jesus fez uma ceia. Durante esse momento, Jesus pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. E, em seguida, pegou o cálice, deu graças e entregou a todos que estavam ali. Eles comeram e beberam. Jesus, então, pediu que se lembrassem dele toda vez que participassem de uma ceia como aquela. Depois da ceia, todos foram para o monte, chamado de Getsemane, para orar. E lá, Jesus acabou preso. Ele foi julgado, condenado e sofreu muito. Jesus foi pregado na cruz e morreu. Sabem por quê? Que queria perdoar nossos pecados. Em seguida, Jesus foi colocado no sepulcro. Vocês acham que acabou? Jesus morreu, foi sepultado? Nada disso. Depois de três dias, algumas mulheres foram à tumba e perceberam que Jesus não estava mais lá. Um anjo disse que ele havia ressuscitado. As mulheres ficaram muito felizes e foram avisar os amigos de Jesus. Elas diziam, Jesus ressuscitou! Ele está vivo! Vençou a morte! Olha que legal, gente! Essa é a história da Páscoa. A história da nossa salvação. Obrigada, Jesus, por tudo que você fez por nós. Se você gostou, mande esse link para quem você ama e deixe seu like. Até a próxima! Tchau! Tchau!